Olá os amigos que acessam o canal que é o Vod, vamos ver a informativa do Bradesco. O Bradesco tem oferecido 3 meses de isenção na anuidade dos cartões. O Bradesco sempre foi um excelente banco para ter cartões de crédito por causa da imensa facilidade da isenção da anuidade por muitos e muitos anos, ligando o número mágico, todo mundo conseguia 100% de isenção sem qualquer esforço. Em 2023 isso mudou para minimizar os prejuízos, o Bradesco decidiu acabar com a isenção para todos e passou a adotar a média de gastos para conceder ou não a isenção da anuidade. Isso causou uma onda de cancelamento, mas também nivelou o mercado. Na época dos consultores independentes tiveram muitas fraudes e todos conseguiam os cartões de alta renda do Bradesco. Alguns clientes ao tentarem a isenção estão conseguindo 3 meses, não é o ideal, mas pode ser uma oportunidade para você manter o cartão e tentar novamente a isenção depois de 90 dias, que seria 3 meses. A central do Bradesco, isso gente que lhe falou, não sei se vocês observaram, que ele falou que estava tendo muita fraude, é porque passaram a ligar, porque os bandidos também ligam se passando pelos bancos, enganam as pessoas, pegam os dados das pessoas. Mas isso não acontece só com o Bradesco, não acontece com qualquer banco, com o Itaú, com o Santander, com todos, com os bancos digitais. Esse país está com um problema muito sério com os bandidos, só que as leis do Brasil são muito ruins, se as leis fossem boas, isso não aconteceria. Esse é o Egito, tenho parceria com o Pax Seguro, quem quiser alguma máquina do Pax Seguro, é só acessar os links que existem no canal e executar essa compra e ser feliz. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha, Android 12,24 e 90, eu deixo o link do mercado, pago com o Pax Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal, obrigado a todo mundo que se inscreve, vamos em frente, coisas vão acontecendo, um grande abraço a vocês.